Música Mais de 200 municípios com até 50 mil habitantes vão receber investimentos para melhorar o acesso aos serviços públicos. A ideia é modernizar a administração e oferecer pontos gratuitos de acesso à internet para a população. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O programa Cidades Digitais vai investir 201 milhões e 700 mil reais no setor de telecomunicações no país. A ideia é facilitar o acesso da população a serviços públicos via internet. Música Os estados que têm maior número de cidades selecionadas são São Paulo, Maranhão e Minas Gerais. Quase todos os municípios selecionados estão abaixo da média nacional de 40% de domicílios com acesso à internet. Além disso, 79% deles possuem baixo índice de desenvolvimento humano. Música Os municípios vão receber redes de fibras óticas para modernizar a administração dos municípios e permitir o acesso da população a serviços públicos via internet. Música Vai ajudar a administração municipal a melhorar a sua gestão. Vai conectar todas as unidades, os órgãos, escola, postos de saúde, numa rede de fibra óticas. E isso ajuda não só a administração da cidade, como também ajuda que o cidadão possa ter informação, governo eletrônico, atendimento da lei de acesso à informação. Isso é uma parte. A outra parte é que nós vamos ter pontos que vão ser escolhidos, por exemplo, na praça, no ginásio de esportes, enfim, lugares onde vai ter Wi-Fi gratuito para a população. Isso também ajuda a disseminar e popularizar a banda larga. Música Para o prefeito da pequena Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, com 7.500 habitantes, o programa contribui para a inclusão digital. Vai contribuir de forma significativa para a modernização da nossa gestão, para oportunizar a toda a população acesso à internet de qualidade, a sinal de qualidade. Portanto, a gente atribui uma grande importância a esse programa. Música 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 Música